A entrega do selo Rio Vivo foi celebrada com o plantio de uma muda de pau-brasil dentro das instalações da Revap. A empresa está em andamento com o projeto de modernização, que tem como preocupação as questões ambientais. O maior enfoque será a reutilização da água. O refino de petróleo depende basicamente de água. E a gente quer cada vez mais captar menos água do Rio Paraíba, preservando assim esse importante manancial aqui para a região. O projeto Rio Vivo é uma iniciativa do grupo Bandeirantes de Comunicação do Vale do Paraíba, que reconhece empresas com projetos voltados ao meio ambiente. Ao longo desses sete anos criamos diversas ações, programas em nossos veículos, debates, conscientizando o empresariado, conscientizando os formadores de opinião. E esse selo Rio Vivo é um selo que é auditado pelo Comitê das Bacias, que visa eminentemente premiar aquelas empresas que tenham ações de preservação do meio ambiente.